Foram dois anos de uma atividade intensa, do ponto de vista daquilo que toda esta requalificação potenciou pela versatilidade das instalações, pela sua qualidade, pela sua dimensão, e nós conseguimos ter em articulação com os nossos parceiros, locais, nacionais e internacionais, eventos de todo o PIP, desde a área desportiva, a área social, a área cultural, a área científica, aos congressos, aos eventos, às exposições, que de facto marcaram uma atividade muito intensa, com uma regularidade que ocupava praticamente todos os dias do ano, e também neste período de dificuldades e nestas circunstâncias especiais, nós temos sido muitas vezes excitados pela atividade com que temos encarado estas circunstâncias, de maneira a que possamos de facto dar aos nossos parceiros e àqueles que nos visitam todas as condições para poderem usufruir das atividades que aqui vão tendo lugar. A nossa experiência de organização do 26º Congresso Nacional de Medicina Interna provou que não há nenhuma razão para nós não continuarmos a realizar eventos. Aproveitando a comemoração destes dois anos, eu diria que o nosso grande desafio neste momento é vencermos alguns dos obstáculos e, sobretudo, o medo que as pessoas têm de realizar eventos. É possível realizar eventos com total segurança, com respeito de algumas regras, que são regras muito simples. É para nós um orgulho podermos mostrar aqui uma exposição. Acho que é melhor espaço expositivo de Braga, uma exposição desta dimensão e com estas características. Este é um início de uma parceria que eu espero que seja duradoura, porque já temos projetos para o próximo ano, trazemos produções de grande dimensão e com esta qualidade. É com todo o gosto que vim aqui este dia, em que comemoramos, de facto, o segundo aniversário deste equipamento, que é um equipamento estruturante para a região do Porto e Norte, que ainda hoje conseguiu provar que é possível realizar aqui, mesmo em contexto de pandemia, um evento de excelência com todas as normas cumpridas e, uma vez mais, dar-vos os parabéns. Obrigado.